A edição de número 123 do Balanço Geral nos Bairros foi um sucesso. Devido à pandemia, nós continuamos nos estúdios da Record TV Goiás, mas entregamos tudo com muita alegria, música boa e prêmios. Imagine você preenchendo apenas um cupom eletrônico para participar desses mega prêmios. Imagine mais, imagine você sendo um desses grandes vencedores. Pois é, são quatro prêmios que são capazes de mudar a vida de qualquer pessoa. Então, esses quatro sortudos vão ter a vida mudada a partir de agora. É um novo tempo chegando. Vamos conhecer essas pessoas? Então, bora lá. A partir de agora, um novo tempo. O primeiro sorteado ganhou um presentão da construção da irmã Soares. Está precisando reformar alguma coisa na sua casa? Sim, estou precisando reformar muita coisa aqui em casa. O que, por exemplo? Cimentar o quintal, por exemplo, trocar o telhado. O Norad tem 40 anos, é casado, pai de dois filhos e mora em Senador Canedo. Ele comprou uma casa no ano passado e com o prêmio vai caprichar no acabamento. Ele mesmo preencheu o cupom e ficou radiante quando soube que tinha ganhado. Foi minha esposa que ouviu. Ela veio gritando, feliz da vida por ter ganhado, mas até ela respirar, poder me contar que eu tinha ganhado, foi um tempinho ali assim, para saber o que estava acontecendo, né? Está feliz? Muito feliz. Vale a pena acreditar no Balão Geral nos bairros? Vale a pena acreditar e vale a pena cadastrar todo mês. O ganhador do presentão da construção foi recebido pela gerente Lívia Alves, na loja da Irmão Soares, da Pio 12. Irmão Soares, é isso. Ela vem para presentear você, ajudar ainda mais a realizar o seu sonho, o acabamento da sua casa, o que você já disse, que já está em fase de acabamento. Aqui você vai ter a oportunidade de escolher o seu porcelanato, as suas torneiras, a sua tinta. O segundo sorteado ganhou um enxoval dos sonhos, da Bem-me-quer Enxovais. Atenção você, mulher de Aporé, ó, Claudinice Conceição da Silva. Nossa, que felicidade. Nossa, eu esperei que contei com isso. Eu sempre me inscrevo. A Claudinice tem 59 anos, acabou de se aposentar como professora. É mãe de três filhos e avó de quatro netos. Claudinice conta que é telespectadora assídua da Record TV e que sempre acreditou no balanço geral nos bairros. Eu sempre acreditei, né, que um dia eu pudesse ser sorteada, né, por alguma coisa, né. Então eu me inscrevi, assim, acreditando que eu pudesse ganhar. Vem cá, a senhora está de casa nova. O que você vai pegar? Já pegou aqui? O que a senhora viu de mais interessante? Ai, na loja aqui é tudo interessante, né. Eu gostei de tudo que tem aqui. É maravilhoso. A ganhadora do enxoval dos sonhos foi recebida pelo gerente Manuel Miranda, na loja Bem-me-quer Enxovais, da Avenida Anhanguera. A gente está feliz. Está feliz por mais uma ganhadora do enxoval dos sonhos. Agora é frio. Nós estamos com ótimas ofertas de cobertores, toalha, lençóis, coxinas. Preço maravilhoso. Venha conferir na Bem-me-quer. O terceiro sorteado ganhou uma bolsa de estudos EAD, da Uni Evangélica. João Pedro Lourenço Alves da Silva. João Pedro tem 16 anos, ainda cursa o primeiro ano do ensino médio. E tão jovem, já foi premiado com um futuro brilhante. Foi a irmã dele quem fez a inscrição. Pensa a surpresa desse felizardo. Estava dormindo. E de repente, minha mãe, o meu subinho, né, ele tem 5 anos, ele abriu a porta e falou que minha mãe estava me chamando. Aí eu fui na sala ali e de repente ela me falou sobre o sorteio da Record e... E me falou que eu tinha ganho na faculdade, nem acreditei. Um sonho, um futuro garantido. O estudante foi recebido pelo reitor Carlos Racial Mendes, na sede da Uni Evangélica em Anápolis. Junto aos pais, Claudio Nalva e Antônio Carlos. Nós fazemos isso com muita satisfação. É um projeto que está caminhando, que está dando certo. E está dentro da nossa visão, da nossa missão, viu, João Pedro? De contribuir para que as pessoas tenham conhecimento. Porque entendemos que é através da educação que nós vamos transformar o mundo. O sonho de uma mãe é ver filho formado, né? Eu já estava preocupado. Como que eu ia pagar uma faculdade para ele? Agora ganhando esse presentão da Uni Evangélica e a Record ajudando demais. É só alegria. Ah, e como ainda faltam dois anos para o JP concluir os estudos, a Uni Evangélica vai esperar o garoto até 2024. O quarto sorteado levou um ano de compras grátis dos supermercados Tatico. Tem quanto tempo que vocês, né? Você e sua esposa não entram no supermercado e enchem o carrinho assim de compras? Ah, já tem muito tempo. É? Então faz o seguinte, você pode entrar em contato com a Marinalva, sua esposa, e avisar para ela que durante 12 meses, a partir da semana que vem, vocês não vão gastar nada, nada, nada com o supermercado. Tudo vai ser por conta do Tatico. A Marinalva tem 36 anos, é casada, mãe de uma criança de 3 anos, também mora em Senador Canedo e no momento está desempregada. Ela conta que sempre participou dos sorteios do Balanço Geral nos bairros. Assim que meu marido me ligou, eu fiquei sem acreditar até o último momento, porque, para mim, esse um ano de supermercado veio numa hora certa. A gente estava precisando, passando por algumas coisas, mas sempre Deus abre as portas. Temos que acreditar sempre em escrever. A ganhadora de um ano de compras grátis nos supermercados Tatico recebeu o cartão para já começar as compras da mão do gerente Gilson Oliveira. Um ano de supermercado grátis aqui por conta da rede Tatico. Ou seja, vão ser 12 meses que ela vai poder fazer as compras dela, escolher tudo que está aqui dentro do supermercado e levar para casa. Então, a gente também se sente muito feliz em participar do Balanço Geral nos bairros, dando esse super prêmio, um ano de supermercado grátis. Para ser um dos próximos sorteados e também ter a vida transformada, basta acreditar, preencher o cupom eletrônico e participar do próximo Balanço Geral nos bairros.